Então, foi tanta coisa que eu vi na revestir, que eu gravei dois vídeos. Então, hoje é o segundo vídeo das tendências e lançamentos que eu vi na revestir. Pra você que não viu, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Terminou de assistir esse, vai lá ver o outro. Aproveita, já se inscreve no canal e compartilha com os seus amigos. Então, com as lastras, é possível fazer mobiliário em porcelanato, tá? Por causa dos grandes formatos, que daí ficam com poucas emendas aparentes. As lastras, elas estão super em alta aqui na revestir. Várias marcas estão lançando a sua linha de lastras, que são aqueles porcelanatos bem grandões. Aqui, ó, estamos com as lastras da roca. Tem 1,20m por 2,5m de altura. Então, olha as tipologias de materiais que estão sendo lançados. Os grandes formatos que imitam pedras naturais, a gente pode ver também como lançamento, os formatos pequenos, imitando ladrilhos de 20 por 20. No caso, esse aqui da roca, fazendo na cor terra-cota. Ali, ó, não sei se dá pra ver direito, mas tem os ladrilhos de mosaicos no tamanho 20 por 20. Também tá vindo com uma tendência. Isso aqui, esse aqui é um sistema de fachada ventilada, tá? Que é fixado com o fixador já próprio pra fachada ventilada. É um grande formato, ó. Aqui, ele tá no acabamento acetinado. Então, ele tem um aspecto bem de pedra. Ó, meu dedo aqui que eu acabei machucando. Um dos instantes. E ali, esse aqui, ó, é o mesmo material, só que no acabamento brilhante. Essas lastras, pra ficar fácil delas serem manuseadas, elas têm 7 milímetros de largura, tá? Porque elas são feitas bem compactadas. E justamente também pra facilitar o manuseio desse material. E esses materiais também imitam a granilha, em tons de cinza, verde e branco. Também a gente consegue ver muito legal. Outro estande que tá maravilhoso é esse aqui da Seuza. e bem demonstrando essa tendência dos pisos tipo granilha. Ó, que a gente pode evidenciar. Ó, naquelas cores mais branquinhas, mais rosadas, mais cinzinhas. Né? E logo aqui do lado, a gente já vê o estande da Deca, que sempre é um estande que se destaca bastante. Vamos entrar lá. Os metais, dourado, preto, cromado, isso muito em alta, como sempre. As pias coloridas. E olha que bacana aqui, essas pias com texturas. Olha aqui. Se lembram que quando eu fui na fábrica da Portinari, eu falei que eles estavam no mesmo grupo da Duratex. Então, pode ver que a linha de lançamentos deles está toda com uma comunicação entre elas, nas cores e nas combinações. Olha de novo aqui os grandes formatos, ó. E esse é maior ainda. Aqui no estande da Castellato, os tons também em terracota. E os tons indo para o tom de granilha. Olha ali, ó. Revestimentos em 3D também. A gente vê muito em alta. Esses aqui são sementistas. E muita coisa também com metalizado. Olha esse brinque, fazendo a referência na textura da granilha. Bacana isso aqui, tetra-vinilha. Olha a diversidade de cores para poder fazer nos projetos. Muito legal, né? Teve outra viagem que eu fiz também para ver tendências, que foi para High Design. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, que também foi super legal. E também eu pude ficar muito atualizada com as tendências que estão sempre por vir e agregam nos nossos projetos. Te vejo no próximo vídeo. E lembre-se que você pode ter a casa dos seus sonhos.